E aí galera, hoje aqui vai ter matança de porco aqui na casa do... Meu nome é seu irmão, Edleuza? Cocu. Cocu. E aí, Cocu? E aí, irmão? Olha lá, gente. É legal esse cara. Esse cara é 10 naquele dia. Galera, não é Cocu, não? É Cocu? E aí, qual o nome dele mesmo? Com certeza, Cocu. Gente, quem Edleuza falou que aquele dia... Mas não, ela disse que os porcos é dela, é mentira. Não é não, não é dela não. É do irmão dela. É do irmão dela. E hoje aqui é matança de porco. Quando tiver... Que a gente tiver pronto, a gente vai mostrar pra vocês, galera. Valeu? Valeu? É o que, Edleuza? Apagar o vídeo. Galera, daqui a pouco a gente vai filmar mais aí. Valeu? Vou entrar aqui na pocica. Mas dá uma olhada, não é não, Cocu? Porra, olha. Hoje... Eita, um de vocês vai dançar hoje, hein? Vai, galera. Hoje aqui é o churrasco, olha. Hoje vai ser o churrasco aqui, galera. Eu fumo. Vai ser na hora, fresquinho. Só cana. Só cana. Só cana. Cadê a cana que eu não estou vendo? Mas é cachaça que ele fala é cana, galera. Já secou algum litro, nego? Oi? Já secou algum litro hoje? Uns três. Ô, filho do creio. Tiringa. Tiringa pede pra ele. Será que... Olha a mulher de Tiringa. Cadê? Olha ali ela. A mulher de Tiringa, essa aqui? Olha ali, olha. É beleza? Tiringa. Ele que você é a mulher de Tiringa, seu irmão. Isso aí. É amanhã. Olha amanhã. Repare, repare. Depois de manhã está bom com a sua cara. Está fazendo que charme ali. Gente, tem um negócio para falar com vocês aí depois. Olha a chamada que ela está fazendo para o telefone ali. O charme dela. Depois eu entregue a vocês. Olha aí, galera. Até na estante. Limpar o quê? A gente já está filmando. Eu não vou limpar. Eu não vou contar nada. Vem aqui. Vem aqui. Depois que manda você pisar na lama. Gente, ela dizendo que era para limpar os pés. Eu disse que eu já estava gravando. Eu não vou nem esperar ela. Galera, olha. Eu falei a vocês sobre o porco que... Não é coco, é? Coco, né? O coco estava matando. Já matou o porco, gente. Está lá pelado. Está lá deitado. Está nu. Está nu, é, Coco? Olha lá. E a galera está ali. É uma feminha. É uma feminha? É. Olha lá, galera. O primeiro que ela está gravando era ele. Está gravando é coco. Ô, Coco. Ela agora está com ciúme. Ela falou que... Ela perdeu o porco. Então, ô, Coco. Sua irmã estava com ciúme, viu, Coco? Está com ciúme da boca. Eu vou tomar uma boca, olha. Então, gente. Aí, matou aqui a porca. Quantos quilos você acha que dá ali? Quantos quilos? Quantos quilos? Quarenta. Quarenta? É? É de... Ô, Edilíza, você entende. Ele falou que dá quarenta quilos. Você acha que dá quantos quilos ali, Edilíza? Dez quilos. É para cá. Deixa lá. Fica aqui assim. Dez quilos, pessoal. Dá dez quilos. Dez quilos? Você entende? Entendo. Será, Edilíza? Você entende? Eu vou colocar mesmo. Ou o porco é seu? Eu vou ser pegado. Eu sou dono de fazenda, não sei que estarem. Vamos lá. O que era você? Tem um barbeiro para sair na vara de moto, pessoal? É de Leuza. Quer dizer que o porco é seu, hein? É. Mas e aí você, quando digo que você gostou, dono de fazenda, de equitar, hein? Olha. A bichinha era a nefa de um quarto, gente. Por isso que incomoda, não. Sua irmã vai botar... Ela tem um problema. Problema de junto, a gente faz nada a porra. Galera, eu não vou esperar, não. Eu acho que eu não vou esperar cortar o porco, não, para nós ver quantos quilos deu. Porque vai demorar um pouco e eu estou meio avechado, mas... E aí, irmão? Qual é o seu nome? Moquinha. Aí eu não vou filmar ali, porque ali tem muito sangue ali do porco. Eu não vou filmar ali, não, para a casa da... A cena é forte. Môncio empregado, pessoal. Você é empregado, hein? É. Môncio funcionário aí. Môncio funcionário meu, galera. Vocês já me conhecem. Mas hoje eu estou presidindo você, meus funcionários. Nós temos que cuidar bem dela, porque ela é problemática do juiz. Toma remédio controlado. Ela não é normal, não. Ela não é normal, não. Pode ter certeza. Tem dia que ela sai com o carrinho de mão na cabeça, para descansar os pneus. Galera, valeu, valeu aí. Deixe seu comentário aí, viu? Toma remédio controlado. Ali é enraivado. É enraivado onde está. Eu não vou filmar lá, não, porque tem muito sangue... Ih, a bateria do meu celular. Deixa eu ver. Não vai dar tempo mais. Não vai dar, não. A bateria do celular, ele salva só. Galera, eu vou dar uma paradinha aqui no vídeo. Valeu, valeu. A bateria está se carregando. Valeu, valeu, galera. Fica com Deus. Deixe seu like. Deixe seu like. Se comentário. Que show. Estou dizendo que ela não é normal. Valeu, 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 valeu. Deixe seu like e compartilhe aí. Deixe o joinha. Comentão. Valeu, galera. Tchau, tchau. Vamos ouve o funcionário.